Música Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal Que é... Fazendo minha rotina da noite E uma boa noite A primeira coisa que eu vou fazer é escovar os dentes Porque se a Karen pegar o meu dente Não vai dar certo Vamos lá E agora eu vou escovar o meu dentinho Para não pegar a Karen Olha a minha escova Que fofinha, né? Que é a minha pasta Gostinha deliciosa Como é que não dá? Música Ixi, tá ficando feio Música Ixi, tá ficando feio Vamos botar meu pijama Vamos botar meu pijama Da Minnie Agora eu vou arrumar a minha cama Gente, eu dormi embaixo da Minnie não cair na cama E meus filhos não me incomodar Música Que é o meu dente Música 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 E vou dormir Beijinhos Gente, eu vou apresentar quem está indo comigo Olá, que eu venho aí de aniversário, tá, oi, oi, tá bom, tá tudo bom com vocês, eu sou o Anato, é o filho do filme da pele, mas eu disse que a dele é menina, não, terremotos, os terremotos são gerais, gerais, né, e aconteceu uma mágica, aí é o menino do Anato. Nós não podemos esquecer de fazer oração, Papai do Céu, muito obrigado pela oração hoje, deixe o meu lado dormir bem legal comigo, e ninguém me perturba, puxa o rio, eu te peço a cada ponto de dia, a cada misto, pra gente dormir, Tente todos os pesadelos, nos dê bons sonhos, e me dê uma boa noite de sonho, amém. Tchau pessoal, boa noite. Tchau pessoal, boa noite. Tchau.